Olá, amor amores! Hoje eu estou aqui para falar que chegou o meu ultraviolet, minha ultravioleta. O que seria isso? Gente, eu sou usuário de Nubank há muitos e muitos, muitos anos. Ah, Mari, parece que eu falei que 60 anos, do jeito que eu falei. Desde o começo da minha vida financeira, né? Eu sempre usei Nubank, eu gosto muito de todas as interfaces de aplicativo. Não tem jeito. Atendimento, interface de aplicativo, facilidade. Para mim, o Nubank sempre ganhou disparadamente. E eu já testei todos que você possa imaginar. C6, Inter, em Sul. E aí, gente, que eu sempre tive um cartão normal do Nubank, né? Já usei os pontos deles também, Nubank Loss, muita coisa. Sempre usei, sempre adorei. Eu sou fã de Nubank, gente, real, assim, sabe? Só puxa saco e amo. Me identifico mesmo. Isso aqui, né, gente, como sempre, que eu não tenho ninguém a patrocinar, é um vídeo normal, que eu estou só falando a minha opinião, a minha, né, minha coisa. E quando foi agora, no final da semana passada, eu acordei com um e-mail falando que eu tinha sido selecionado, né, para fazer parte do Nubank ultravioleta. O que que é ultravioleta, gente? É o cartão black da Nubank, né? Todo mundo sabe essa expressão, né, cartão black. Ah, ou cartão black. Cartão black é, tipo assim, é um dos melhores cartões que uma pessoa pode ter na vida, porque são cartões que proporcionam muitos benefícios. E aí, geralmente, esses cartões blacks, eles têm mensalidade, não é nem anuidade, é mensalidade, porque são cartões com muitos benefícios, gente. dentre eles, tipo assim, a pessoa pode, é, a pessoa tem seguro na hora de fazer viagem, tudo já embutido no cartão. Seguro de, na hora de, seguro de bagagem, proteção contra acidentes, é, serviço de concierge, é, é, sala VIP, acesso à sala VIP no aeroporto, tudo isso de graça, entendeu? Porque fica embutido no cartão. Só da pessoa ter esse cartão, ela, ela, ela tem muitos benefícios. Gente, benefícios como, é, se eu comprar qualquer coisa no meu cartão black, a partir de agora, eu tenho, eu tenho o dobro da garantia, limitado a 12 meses, ou seja, eu compro um iPhone, eu tenho, eu tenho 24 meses de garantia, 12 meses de garantia e 12 deles. Qualquer produto que eu comprar, eu, sendo no cartão, com nota, eu ganho 12 meses a mais de garantia, tudo pelo, pelo benefício do Mastercard black. Amiga, é muito trem, é muita coisa. mesmo, é muito benefício mesmo. E, assim, eu fiquei muito feliz, né? Eu, inclusive, eu tinha muito medo de ter esse cartão, porque, mesmo assim, eu não queria, não queria, porque tinha, tem mensalidade, né? Ele, quando ele foi lançado, ele começou com, se eu não me engano, 40, 40, 50 reais a mensalidade, mensalidade do cartão, pra você ter noção. E aí, agora, ele abaixou, né? Ele tá 20 reais a mensalidade, quem pode ter, porque não é todo mundo que pode ter o cartão, mas quem pode ter o cartão, quem pode ter, que eu quero dizer assim, quem é selecionado pra ter, né? É... É... Aí, paga, no caso, acho que é 20 reais. Ok. Só que, no e-mail, eles falavam bem assim, que, pela minha longa experiência, por todos os meus gastos serem concentrados muito bem, que, né? Pela relação que eu tenho com o banco, que eles iam me dar um ano de graça na mensalidade. Então, eu vou ficar um ano sem pagar mensalidade. E aí, após passar esse um ano sem pagar mensalidade, né? Que eles vão me dar de graça, eu tenho acesso... Aí, eu tenho duas formas de conseguir isentar as minhas mensalidades, que seria pagando... Que seria gastando, no mínimo, 5 mil reais por mês no meu cartão de crédito. Não vou conseguir fazer isso, porque eu não gasto mais isso. Eu já gastei, mas hoje em dia eu não gasto mais. Minhas faturas estão bem menores do que 5 mil reais por mês no cartão de crédito. Então, se eu fizer isso, se eu tiver esse estilo de vida, esse ritmo de vida, eu consigo isentar as minhas mensalidades. Não vou conseguir. Mas, existe uma outra forma também de ter a isenção na mensalidade do cartão Nubank, que é tendo, no mínimo, 50 mil investidos em dinheiro, né? Na carteira de investimento do Nubank. E isso eu estou planejando, em nome do Senhor Jesus Cristo, para conseguir tudo direitinho, né? Então, futuramente, espero eu, quando passaram os meus 12 meses, né? Ter acesso ao Nubank Ultravioleta, continuar tendo acesso ao Ultravioleta de graça, né? Enfim, vocês entenderam tudo, né, gente? E aí, gente, chegou o cartão chiquerno, tocando. Infelizmente, eu acabei de ver o cartão, porque ele caiu no chão, porque o cartão veio solto aqui. Eu não entendi porque o cartão veio solto, em perigo, né? Poderia ter... Enfim, mas vamos lá, gente. Eu só vi o cartão, tá? A caixinha eu vou abrir pela primeira vez com vocês, porque é um momento chique, tá, gente? Primeira vez da vida que eu vou ter um cartão black. Não é todo mundo que consegue acessar um cartão assim. É mais selecionado as pessoas, sabe? E é chique, né, minha filha? Chique, chique, chique. Vamos lá. Olha que chique, nu, ultravioleta, todo com marquinha, marca d'água, não, como é que fala? Com essa coisinha, né, de brilhando ali, né, do que eu adoro, bem, bem, bem gayzinha. Aqui, gente. Ah, e aí ele veio aqui, ó, só que ele pegou e caiu na hora que eu mexia. Gente, então está aqui o meu cartão. Eita, que eu mandei a mulher trocar, tá? Que ela falou que ia trocar e não trocar. Gente, é um cartão que eu posso mostrar pra vocês, porque ele não tem nada. Ele é um cartão com roxo mais escuro do que o Nubank normal. Ele é um cartão bem pesado, ele é de metal. Olha só que chique. Totalmente de metal. E eu mandei a mulher, eu falei com ela no chat, eu quero o meu nome, Leonel Passos. Eu não quero LNP Neto, eu acho horrível essa abreviação, assim, eu acho horrível. Mas também eu não vou usar isso, porque eu não sei, eu não uso mais cartão. Já tem anos que eu não uso mais cartão, eu não sei com cartão. Tudo eu uso com Apple Watch, mas está aí, né, o cartão chique de metal. Isso aqui vai virar uma lembrança, né, gente? Que daqui a um dia isso nem vai existir mais, essas porcaria de cartão. Então vem aqui a caixinha, né, bonitinha. Será que tem mais alguma coisa? Eu estou achando tão clean isso aqui, meu velho. Parece que nem tem mais nada. Meu velho, eu estava esperando alguma coisa mais chique. Gente, não tem mais nada não, hein? Abra o seu app Nubank e use estes números para ativar seu cartão. Gente, não tem mais nada. Oi? Não tem mais nada aqui. Ai, eu achei uma pobreza. Foi passada, eu achei que ia vir um negócio. Passada, menina. Não veio nada não. Enfim, né, é só o cartão mesmo. Pode. Eu estava esperando que viesse um brindezinho, um negocinho a mais, porque eu já vi algumas pessoas recebendo até um negocinho que ele... Inclusive, ia ter um defeitinho aqui, ó. Eu já vi umas pessoas recebendo um negocinho que a pessoa bate aquela luz, aquela luz negra que fala, né? Que a luz, ela bate, revela um negócio no cartão. Enfim. Veio a pobreza do meu cartão, tá? Mas estava toda empolgada. Brossante, né? Mas foi isso, gente. Eu estou muito contente com esse cartão, porque realmente, gente, é um puta benefício, tá? Se você conseguir ter acesso a um cartão desse sem mensalidade, logo conseguir, gente, tudo bem que seja só um ano, né? Vamos supor que eu não consiga, depois de um ano, manter esse cartão, porque eu não vou conseguir bater as metas, né? Vamos botar assim? Mas eu acredito que vai dar sim, gente. O que eu quero, eu estou me programando para fazer investimento. Então, é muita vontade, gente. É muita coisinha mesmo. Só vocês parando para ler, assim. Qualquer coisa, vocês entram aí na página, né? Só você botar Mastercard Black, porque são os benefícios do Mastercard, da bandeira, entendeu? Quem tem um cartão Black, pega a bandeira e bota lá. Benefícios Visa Black. Você vai ver todos os benefícios de quem tem um Black da Visa. Benefícios Mastercard Black. Você vai ver. E no meu caso, os benefícios são esses. É os principais, assim, que eu mais gostei, que eu achei, né? Mas tem muita coisa, tá? Tem até, tipo assim, de você ser roubado. Se eu estiver sacando dinheiro num caixa. Ah, inclusive, essa é uma exclusividade desse cartão. Eu posso sacar dinheiro em caixas 24 horas o tanto que eu quiser. Com sacas limitadas, de graça. Coisa que o Nubank normal não oferece. E se eu for roubado, né? Furtado, alguma coisa. Assim, na hora desse saco, na hora que eu estiver saindo ali do caixa 24 horas, a Nubank me reembolsa. É cheio de coisinha, gente. Eu não consigo lembrar de tudo. Mas é isso. Aí eu tô achando bem chique, né? Que eu vou usar um ano de graça esse cartão todo poderoso, né? E que ainda tem um cashback de 200... Ele ainda tem um rendimento de 200% do CDI. Coisa que também não é todo cartão que oferece. É aquele ditado, né, gente? Que o povo fala. Onde o rico fica cada vez mais rico. Tchut, tchut, tchut. E o pobre fica cada vez mais pobre. Não que eu seja rico longe disso. E longe disso mesmo. Mas o rico sempre tem cada vez mais vantagens, né? Geralmente quem tem cartões black são pessoas mais ricas, né, minha filha? É o meu caso. Mas consegui pela glória do Senhor. Me aprovaram no Black Zoom. E aí, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau. Fui com o Pão Górdia. Tchau.